O Tiro de Guerra 11005 de Porto Nacional realizou na noite desta segunda-feira a cerimônia de celebração dos 70 anos do TG em Porto Nacional. O chefe de instrução do Tiro de Guerra, Eric Laures Pereira de Souza, fez homenagens entregando medalhas de honra dos 70 anos a militares, o prefeito, amigos e parceiros do TG. 70 anos não são 70 dias. Essa instituição tem a tradição de formar os exervistas para o nosso exército, mas também o foco do civismo e da cidadania. Então, congraçar com o prefeito, que é o diretor do Tiro de Guerra, e as forças de segurança, a polícia militar, o corpo de bombeiros, a banda de música, os secretários que fazem, que dão todo o apoio e a manutenção do Tiro de Guerra, e juntamente com os nossos exervistas. Então, é muito importante a gente reunir, cantar os parabéns, e esperar que o Tiro de Guerra tenha mais de 70 anos de existência e de formação desses soldados cidadãos. Se eu falasse um pouco também da homenagem que foi feita a alguns representantes aqui da cidade, ex-reservistas. Então, essa iniciativa de fazer uma homenagem aos secretários que sempre nos apoiam, o prefeito e alguns exervistas, ela se deu principalmente porque nós precisávamos dar um up nesses professores, o professor Sebastião, o Xandão, da rádio, que sempre nos apoia. Então, nada mais justo que a gente fazer uma homenagem a eles. O Tiro de Guerra está fazendo 70 anos, mas eles estão recebendo toda a homenagem. Nós temos questão, quando recebemos o convite, de participar, um reconhecimento desse trabalho prestado pelo Exército Brasileiro aqui em Porto Nacional, através do Tiro de Guerra 11.05, nessa oportunidade, completando 70 anos, mais de 5 mil cidadãos aqui já passaram pela formação, já tiveram esse acompanhamento, e tendo toda a questão do civismo, toda a questão do patriotismo, e também a formação em si, também como homem, como um cidadão para estar servindo e atuando bem aqui na nossa comunidade. O professor também recebeu a medalha de honra de 70 anos do TG. O que representa isso para o senhor? Isso para a gente representa muito. É um reconhecimento, recebo, mas não só no meu nome, mas também no nome aqui do 5º Batalhão, dos nossos policiais militares. É um reconhecimento também de participarmos, um pedaço, mesmo que pequeno, aqui da história do Exército Brasileiro aqui em Porto Nacional. E isso é importante, com esse simbolismo, tudo o que tem por trás disso, e esse reconhecimento é muito importante aqui para a gente, para a Polícia Militar, que é sempre um parceiro, já que nós somos forças auxiliares do Exército, e é uma parceria que sempre estamos presentes, e quando precisam, ou quando o Exército, quando é solicitado também para estar atuando conosco, nas nossas formações ou em qualquer outro aspecto, é muito importante, e estamos sempre juntos, já que nós estamos ali para somarmos e sermos auxiliares aqui do Exército Brasileiro. Para mim, é uma grande honra receber essa moeda institucional, realmente parece uma medalha, muito bonita, e para mim é uma grande satisfação poder estar trabalhando em prol do TG 11005, através do nosso trabalho na comunicação. Assim como você, Rodrigo Alves, que é um grande profissional da comunicação, que dá a sua contribuição aqui em Porto, eu me sinto honrado de poder fazer parte de um time com você, e tantos outros que procuram somar para a nossa comunidade. E o TG 11005 está de parabéns pelos 70 anos, e nós continuaremos dando a nossa contribuição com aquilo que for necessário nos meios de comunicação. Muito obrigado. É uma honra poder participar desse dia tão celebrativo, 70 anos dessa grande instituição do Tiro de Guerra 11005, aqui em Porto Nacional. Eu tive a grata oportunidade também de passar lá pelo Tiro de Guerra em 1999, e hoje me sinto mais honrado ainda em poder participar dessa festa, e saber que essa experiência contribuiu muito com a minha formação. Então, eu quero dizer ao Exército Brasileiro, que a população de Porto Nacional se sente muito honrada, né, por ter o Tiro de Guerra aqui na nossa cidade. Então, celebrar 70 anos é motivo de muita alegria e de muita gratidão ao Exército Brasileiro, né, por essa grande contribuição à nossa cidade de Porto Nacional. Após as homenagens, todos cantaram os parabéns encerrando a cerimônia. Felizidade, 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 felizidade. Felizidade, 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 feliz